Teve um monte de banco aí que trouxe um monte de IPO para o mercado, e hoje você criou, a gente estava falando aqui das taxas, então você tem quase que um setor novo, que são as taxas e as suas derivadas das health taxas, do taxa, etc. E ao mesmo tempo com a bolsa caindo para caramba, já começa você olhar para, vamos dizer, os papéis tradicionais, ou de economy, etc., você já começa a ver uma oportunidade diferente. Então, como é que você olha hoje, Caldas, para o teu portfólio, quando você vê os IPOs, que também obviamente sofreram um pouco nessa última correção, versus, vamos dizer, a economia real, você falou um pouco dos bancões, etc. Como é que você hoje gere o teu portfólio? Tem espaço para você ter tech ou IPOs na carteira, ou o mercado está focando muito na liquidez, ou o teu portfólio está muito líquido? Como é que você está gerindo hoje o portfólio? Eu acho que é legal a gente entender um pouco e falar um pouco para o ouvinte da tua visão, porque hoje todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, e o IPO parece aquele chamariz bacana. Como é que você enxerga isso? Putz, é melhor hoje focar no IPO ou focar numa empresa tradicional? Fala um pouco sobre o teu portfólio aí. Não, acho que dada a situação que a gente está colocando, Thiago, os desafios que a gente tem do ponto de vista fiscal, monetário, o Brasil entrou na pandemia, a pandemia provocou um empobrecimento global, e os países estão numa situação mais delicada e iam sofrer mais, cara, qualidade e liquidez são variáveis bem importantes. Então, não posso te falar que a gente vai estar hoje em dia com uma carteira com um percentual de liquidez baixa, não dá. Eu não acho que é um cenário para você brincar com essa variável. A gente teria que estar num modo muito mais otimista. É diferente, então, exemplo, nos Estados Unidos, no quarto do ano passado, a gente estava vendo que ia ter um rally global, né? A eleição foi ok, vai ter vacina e tal. Aí lá você pode comprar um Russell, no quarto do ano passado, que é small and mid, uma economia que você não vai duvidar da recuperação dela. O Brasil é uma situação interessante, tem oportunidade, mas você tem que manter a liquidez alta. Agora, a janela de IPOs, a gente pode manter a barra alta, mas sempre vamos ter algumas oportunidades que a gente acha muito especiais. Eventualmente, não pode ser que não, mas, por exemplo, teve nessa janela coisas, players que crescem bastante, que têm posição de liderança. Aquilo que a gente falou, mercado bom, crescendo bem, comendo o que a gente gostou. Houve aí dois, três casos que a gente achou bem emblemáticos, que a gente aproveitou. Agora, os modelos muito novos que a gente achou que havia um pouco de exagero, que eles não estavam maduros. E até nos deu um pouco de dor, porque os papéis no início dobraram. A gente falou, cara, não pegamos nada, né? Mas aí voltou tudo. Mas não é porque subiu ou caiu que você está certo ou errado. Você tem que ter uma métrica. Você não pode ser escravo da tela. Não, exatamente. A tela é output, né? Não é um input para você tomar suas decisões, não é uma entrada para você tomar suas decisões. E aí tem uns mecanismos que a gente tenta fazer desintoxicação. Pega o final de semana, descansa no sábado, aí vai e olha o seu estogar no domingo. Você olha, está fresco. Vamos trabalhar no domingo? Não, na segunda, então. Não, vamos domingo. Na segunda. O time dele sabe que começa domingo a semana. Vocês também, Léo. Então, não, mas esse negócio, Thiago, eu acho que liquidez é importante, porém, tem IPOs e IPOs. Tem oportunidades boas que a gente vai ter. Esses IPOs de tech, eu não tenho nada, a gente não é xiita, tech não entra. Não, mas a gente tem, por exemplo, quer ver uma empresa boa de tech, que no início do ano estava muito descontada? A TOTOS. Cara, num mundo novo, que estava dizendo que a empresa super early stage, estágio inicial, estavam valendo 15, 20 bi, como é que a TOTOS ia valer 12? Estava errado. Tudo bem, é um ERP, que o mercado, os jovens acham, ah, isso é old economy. Tudo bem. Tem uma fintech ali dentro, o cara vai desenvolver, o CEO é muito top, aí entra a gestão. Olha o trabalho que ele está fazendo. Cara, a melhor coisa é ter um cara trabalhando a seu favor. Exato. Sem dúvida. Entendeu? Não tem a surpresa negativa. Tem aquela que você pega, aquele carro que você empurra, empurra e não anda. Não, pega o contrário. Justo. Pô, fez ações boas, negócio bom. Agora, o problema nosso não é tech, o problema nosso é um negócio muito não maduro. Por exemplo, naquela janela de 2006, 2007, uma coisa que para mim não fazia sentido, era uma série de IPOs de bancos pequenos. Não fazia, mas por quê? Cara, o cara falava, eu vou de um patrimônio, eu vou de um tamanho, sei lá, a gente tem que fazer algo mais didático aqui, mas eu vou de um patrimônio, me ajudem, de 100 para 500, vou ter o mesmo retorno sobre patrimônio. Isso não existe. E o mercado comprou essa tela. E todo mundo fazia a mesma coisa, que era pequeno e médio de empresa. É? Era todos os bancos fazendo pequeno e médio de empresa. Sabe qual é o hoje isso? Hoje é a fintech que vai fazer crédito, 100 bi de carteira, para dar 10 bi de lucro. É isso. Cara, isso é equivalente a ter 70% de ROI. Ninguém faz isso, nem o Safra, nem o BTG.